Muito legal. Então vamos lá pro Deu Bom. E Deu Ruim, aqui a gente tem um quadro aqui. Ah é? Que é o Deu Bom e o Deu Ruim. E aí quando a gente fala Deu Ruim, qual o momento que você fala assim, nossa, Deu Ruim, esse momento Deu Ruim. E depois a gente termina com o momento Deu Bom pra poder fechar com chave de ouro. Mas você fala de uma coisa que... Não, quando eu falei, muda Deu Ruim, o que você lembra? O que você quer falar? Você fala assim, nossa, esse dia realmente foi punk pra mim. Deu ruim? Sem medo. Acho que o dia que eu mandei o pessoal ir pra aquele lugar, o estádio inteiro em Alemão. Deu ruim, que me tiraram fora. Depois deu medo? Não, não. Você não pensou assim, caramba, fiz besteira. Os brasileiros amaram, né? Não, mas aí eu fiquei sem comunicação. Então pra mim, ficar sem comunicação, sem falar com a minha equipe, sem falar com todo mundo... Essa Copa foi a do 7 a 1? Ela arrou. Foi a do 7 a 1, essa Copa? Foi. Foi no Brasil. Mas você fez bem, então. Os alemãos, né? Mas isso foi depois do 7 a 1? Foi antes, né? Ou deu uma da Elis? É. Ah, não lembro. Deve ter sido antes. Deve ter sido antes, é. Não lembro, não. Porque o Brasil perdeu nas quartas. Não lembro de jeito nenhum. Deve ter tido mais um jogo depois. Que a gente queria fazer depois. Só antecipou. Não, a gente quer fazer até hoje. Deixar eu faço até hoje. Viu um alemão, eu mando pra aquele lugar. Sai suave. Então esse foi o momento deu ruim. É, o momento deu ruim. Eu tenho nao. Obrigado.